Quem gostou da pedida? Olha, tá aqui na pouquinho Tá aqui na pouquinho Vou fazer o concurso de rédea Quem dançar melhor Vai ganhar um CD ou DVD Em 10 reais pra quebrar o baile Pra sair mais do dinheiro Tá lá em reggae Vamo! Vamo! Eu vou cantar até de manhã E a galera Polícia libera o som Eu vou cantar até de manhã Porque eu vou cantar até de manhã Eu quero cantar Eu quero beber Eu quero fazer amor com você Quando eu começar Não vou matar Pode deixar o dia amanhecer Eu vou cantar até de manhã E a galera Eu vou cantar até de manhã Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero beber Eu quero fazer amor com você Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer Que eu cantar até de manhã Eu vou cantar até de manhã Eu vou cantar até de manhã Polícia libera o sol Eu quero cantar, eu quero beber Eu quero fazer amor com você Quando eu começar, não vou mais parar Pode deixar, pega a busca do chão Polícia libera o sol Eu vou cantar até de manhã E a galera Polícia libera o sol Eu quero cantar, eu quero beber Eu quero fazer amor com você Quando eu começar, não vou mais parar Pode deixar, pega a busca do chão Polícia libera o sol Eu vou cantar até de manhã E a galera Eu quero cantar, pega a busca do chão Polícia libera o sol Polícia libera o sol Polícia libera o sol Obrigado.